A pergunta é, você já reparou através de comentários ou até mesmo de postagens de vídeo que muitas das vezes uma pessoa está vivendo algum tipo de problema pessoal e ela quer descarregar o próximo que ela nem conhece na rede social, já reparou isso? Tava pensando aqui, a partir de agora, pra me fazer passar raiva, vai ter que agendar. Tá tudo muito tumultuado, bagunçado, entendeu? Quero organização. Pra que uma mulher que é um homem, que não tava dando valor a ela? Era necessário mesmo. Pra ter um homem em casa, só pra gritar com a mulher? Analise a situação e depois você toma a decisão. Agora não é assim, já julgando o livro pela capa. Poxa cara, assim fica difícil, fica difícil a baiana querer se comportar. Depois vocês falam, ah, essa mulher sempre tá agressiva. Não, meu povo, é que o povo não me deixa respirar. Ah! Eu vou arrumar outra mulher desse jeito. Eu, 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 desse jeito, não tem como. É, é muita coisa. Ah, vou, vocês vão ver. Aguarde aí, tá pra chegar outra mulher aí. Aguarde. Aguarde. É assim que funciona. Tudo que eu falo nos meus vídeos, eu sou responsável pelo que eu publico, tá? E pelo que eu falo, não pelo que vocês entendem. Vocês vão morrer de ataque cardíaco atrás do computador e vão pro inferno. Vocês não tão vendo que a alma de vocês tão descendo? A alma de vocês, vocês tão longe da palavra. Vocês tão descendo o abismo. Vocês estão descendo o abismo. Repreendi em nome de Jesus. Então vocês que tão da moita, eu saio da moita. Tá bom, pastor Julio Sérgio, mas você também é um pecador, miserável. Sim, eu já peguei muito contra Deus. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Mas eu pedi perdão. Eu voltei atrás. Vocês vão me julgar do quê? Lu, beijinho de luz pra tu, mulher. Saia da treva, quem estão na treva e venha pra cá, pra luz. E as que tão na moita também, aquelas que não se decidem, que não sabem se amam ou se eu desço a baiana. Mulher, tome uma decisão. E venha pra aqui e rir, ser feliz, que chorar em topo do nariz. Desde que eu sei que você tá aí na moita, cegando minha beleza. Ainda está trabalhando? Graças a Deus, Franciela. Eu cheio que a minha Maria, mulher. Graças a Deus que a baiana está trabalhando. E muito, graças a Deus, e que assim siga. Qual é o ministério de vocês? Falar no YouTube. Que ministério mais maluco que vocês têm, né? Vista carapuça, mas vista com gosto. Você não tá entendendo a pregação. E graças a Deus por isso, porque cada dia que passa, Deus está tirando ela dessa lama. Mas que lama, mulher? Conhece o YouTube, porque foi a pior miséria que ela fez na vida dela. Foi conhecer esse YouTube. Foi. Exatamente. Então, eu tô trabalhando assim, graças a Deus por isso. Mas, a gente sempre tem tempo, né? Pra viver emoções e surtar. E aqui, como é meu espaço de fala, eu venho o surto. E vocês também gostam. Por quê? Porque vocês ficam me mandando links e mais links. E mandam esse comentário que estão morrendo de saudade dessa baiana linda, magra, vigosa e poderosa. Que ela é única, tá? Uma homenagem a duas personalidades muito importantes na plataforma YouTube. Pastor Júlio César e Verônica VNB. Mas por que muito importante? Porque são pessoas ao qual fizeram muitos, mas muitos vídeos dele e dela. Por isso, eu avalio como celebridades da plataforma YouTube. E você que conhece os dois, ou não conhecia um ou outro. Se tivesse que dar o seu voto, qual dos dois você daria a nota máxima? Verônica ou pastor Júlio César, comenta aí. Que Deus te abençoe nesse ano de 2023 e que você consiga realizar aquilo que você não conseguiu realizar no ano que terminou. Amém ou não amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau, tchau.